Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar com o Papa Francisco nesta sexta-feira. Ela desembarcou hoje de manhã em Roma, na Itália, e foi recebida no aeroporto por representantes do Vaticano. A reunião com o Papa Francisco está marcada para as 7h30 da noite, 3h30 da tarde, no horário de Brasília. Eles vão conversar sobre inclusão social, combate à pobreza e à discriminação. Será a segunda visita de Dilma Rousseff ao Vaticano em menos de um ano. A intenção é retribuir a participação do Papa na Jornada Mundial da Juventude, realizada em julho de 2013, no Rio de Janeiro. E ainda no Vaticano, a presidenta Dilma vai assistir neste sábado pela manhã ao Consistório, em que o Papa Francisco criará novos cardeais, entre eles o brasileiro Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!